A dona Melri Lúcia acordou cedo para conseguir fazer a feira com os produtos da Quaresma Um deles é o peixe, que não pode faltar na casa dela durante esse período É tradição, né? Lá em casa, minha mãe tem 87 anos Lá em casa na quarta e na sexta-feira Ou é torta de sardinha ou é peixe, mas carne vermelha ninguém come Nem frango, é só peixe Este vendedor de pescados conta que com a chegada da Quaresma As vendas chegam até a triplicar E alguns tipos de peixes também são os mais procurados Esses 40 dias da Quaresma é a época que mais começa a vender peixe aqui na Ceasa A gente aqui vende mais o fresco, mas também tem o congelado Os peixes que a gente mais vende é o tambaqui, o tilápio, o panga e o branquinho Quando o cliente compra, a gente deixa sempre as guelras Para o cliente ver que está vermelhinha e sempre lavar Além do tradicional consumo de pescados, outros alimentos são bastante procurados nesse período O feijão verde acaba ganhando a preferência no prato de muita gente Mas o preço não tem sido muito atrativo este ano A lata do produto varia de 10 até 15 reais Está muito caro o feijão verde Tem pessoas que não tem coragem de dar 15 reais no lito de feijão verde Como é que faz para vender já que está caro? Vende, o povo compra Aqui é 15 reais, com certeza no supermercado é 20 E não é da hora como daqui, daqui é novinho Quem também teve um aumento no preço foi o ovo O produto é bastante consumido na quaresma, substituindo muitas carnes Com uma procura crescente com a chegada da Semana Santa O preço do ovo teve um aumento antes mesmo do período da quaresma Por conta da crise aviária no exterior Mas comprar os ovos aqui na Nova Seasa pode sair mais barato do que em outros locais Essa cartela aqui, por exemplo, chega a ser 18 reais Mas em outros locais, como supermercados, esse valor pode chegar até 25 reais A abóbora também tem um consumo tradicional na quaresma Mas foi o único produto que teve uma queda tanto no preço como na procura O quilo pode ser encontrado por até 2 reais e 50 centavos Vai até abaixando, daqui para a Semana Santa vai abaixar mais Daqui para a Semana Santa A procura ainda está pouco? Está pouco Por conta da restrição de alimentos neste período É importante estar atento também às substituições Que podem facilitar até para o bolso do consumidor A questão de peixe, que a gente sabe que tem alguns peixes que são mais caros Como o bacalhau, eles podem ser substituídos por peixes mais regionais Por ovos E também a gente lança a mão de vegetais que são comuns para a nossa região Como, por exemplo, machixe, abóbora, vinagreira Que faz também preparações como arroz com cuchá Ou então o próprio cuchá Esses alimentos, eles são importantes não só no período de Semana Santa Mas uma frequência maior do consumo deles na nossa rotina Ela também é boa A nutricionista alerta ainda para os cuidados com o jejum Também muito comum no período que antecede a Semana Santa Existem algumas contraindicações de se fazer jejum prolongado Principalmente jejum, deixar de comer por um período acima de 8 horas ou de 12 horas Nosso organismo, ele tolera passar 4, 6, até 8 horas sem se alimentar Mas tem uma população que tem que ter cuidado em relação a isso Que são pessoas vivendo com diabetes Pessoas idosas, gestantes e pessoas que têm tendência a hipoglicemia Baixa de açúcar no sangue Então é contraindicado para essa população fazer um jejum mais prolongado Mais do que 8 horas, 6 horas sem se alimentar Mais do que 8 horas, 6 horas sem se alimentar